Música Boas palitas, sejam bem vindos a mais um Glock eu estou de volta, como podem ver pela minha voz ainda não está 100%, tive quase 2 semanas doente com alguma infecção nos brônquios, mas estou de regresso ou pelo menos estou a tentar regressar à normalidade penso imensa desculpa por não ter havido vídeos nesta última semana e meia, mas espero que esteja recuperado e que volte então com um novo conteúdo bom, queria-vos falar hoje sobre o Glock, sobre o Glock Galaxy 2, como vocês sabem é o client ou a loja da CD Projekt, o Good All Games que passou de uma loja a um launcher, digamos assim e tem servido os jogadores com diversas funcionalidades, eles anunciaram a segunda geração do Galaxy e basicamente eles querem fazer uma coisa que já há muito tempo que nós, jogadores de PC, pedíamos unificar todos os jogos numa única plataforma, parece-me ser assim uma ideia utópica, parece que não sei se as outras as outras empresas, as outras fabricantes o Steam, a Epic Store o Discord, sei lá várias vão estar piada à situação de unificar, mas há uma vantagem clara que é a dispersão que tem havido nos últimos anos dos jogadores PC e neste caso até as consolas vão estar visadas nesta nova versão basicamente eles estão a juntar as APIs de cada client de cada launcher de cada jogo sei lá da Bethesda e o Play o Origin o Steam o Discord o Epic Store sei lá todas as lojas eles dizem eles nem sequer mencionam nomes eles dizem simplesmente que todos os launchers e todos os e todos os clientes vão estar então reunidos numa única ferramenta que é o GOG 2 basicamente é o mesmo que eles já tinham é a ferramenta que vocês compram jogos no GOG e têm ali a vossa lista de jogos mas eles pretendem concentrar não só os jogos como os jogadores no mundo daquela plataforma basicamente vocês têm um jogo ou 10 jogos comprados no Steam tem outros tantos comprados na Playstation na Playstation ou na Xbox nas consoles e vocês podem criar a vossa playlist a partir então dos vários listas das várias bibliotecas de jogos que vocês tenham dispersas no PC a mesma coisa vocês vão aceder aos jogos eles basicamente vão-vos oferecer então uma ferramenta que une vocês têm que ter à mesma instalado o launcher basicamente para terem acesso às features específicas de cada cliente ou de cada launcher mas as funcionalidades básicas de arrancar o jogo é funcionar um bocadinho como a Nvidia que a Nvidia tem uma ferramenta de otimização de jogos PC basicamente analisa os jogos de PC que o jogador tem instalados e depois otimiza os jogos através da sua própria ferramenta será algo semelhante pelo que eu percebi mas o que interessa então é que tanto os vossos amigos de cada launcher seja a Battle.net por exemplo que vocês têm a vossa lista de amigos seja os vossos amigos que vocês têm no Origin no Uplay vocês vão poder então aceder a eles e falar com eles comunicar com eles através da ferramenta do GOG do GOG 2 isto a meu ver é uma coisa muito interessante simplesmente porque a dispersão faz com que os jogadores às vezes não queiram comprar um jogo e vê-se ultimamente a polémica que é Epic Store que os jogadores derivados obviamente também à má manutenção à pobreza das ferramentas da Epic Store e da falta de segurança muito provavelmente não têm comprado jogos mas sobretudo por não quererem separar-se digamos assim daquilo que já têm no Steam e esta ferramenta provavelmente vai permitir que nós conseguimos então organizar pelo menos a nossa coleção e eu acho que isso é importante e é o que eu percebi os jogadores podem criar as suas playlists podem organizar os seus jogos por favoritos uma das coisas que o Steam por exemplo não dá nos dias de hoje quando queremos fazer a lista dos mais recentes ou simplesmente criar playlists há ali algumas limitações que eu acho que este GOG 2 vai criar vai permitir inclusivamente criarem os backgrounds dos vossos jogos as vossas capas personalizarem enfim coisas se calhar a mais mas pelo menos dar aos jogadores a possibilidade de caracterizar as suas fichas de jogos digamos assim os jogos que têm mas acima de tudo organizar as coleções eu por exemplo tenho jogos como vocês sabem espalhados por vários clients e há jogos que eu nem sei onde é que estão muitas vezes quero jogar um jogo não sei se eu tenho no Wii U Play se eu tenho no Steam se eu tenho no GOG tenho que andar a ver e às vezes diz sei que tenho um jogo onde nem sei que plataforma é que tenho e com certeza muita gente terá essa dúvida também se está por exemplo na Play Store se está nas consolas eu falo obviamente de riga cheia porque recebo muitos jogos mas é uma questão que muita gente terá porque há muitas promoções há cada vez mais jogos de borda e organização é aquilo que podemos e este GOG 2 basicamente vai fazer isso eles dizem que com este sistema os jogadores vão também obviamente ter acesso à sua lista de amigos vão saber o que é que eles estão a jogar para se juntarem rapidamente a eles vão saber as suas conquistas enfim tudo aquilo que as APIs das respectivas clients e launchers permitirem então reunir nesta única plataforma para vocês conseguirem fazer esta reunião tem que ligar obviamente cada plataforma cada cliente que vocês tiverem ao GOG 2 mas eles dizem que não vão dar acesso aos vossos dados pessoais a terceiros e isso é muito importante a privacidade e a segurança e eles dizem que não vão dar a desbilhitar nada simplesmente vocês dão autorização para que o GOG 2 então veja a vossa lista de jogos e de amigos e reúna numa só de uma forma limpa transparente e com total segurança e controle dos utilizadores eu pessoalmente estou muito interessado já me inscrevi na beta queria-vos dar um feedback em primeira mão experimentando infelizmente ainda não tive acesso eles já me mandaram um mail a dizer que estou na lista que eu acho que vai ser os primeiros que se inscreverem são os primeiros que acedem first come first served enfim eu estou bastante satisfeito queria que vocês dissessem nos comentários o que é que vocês acharam sobre esta ideia se acham porreiro não sabemos obviamente se vai dar para comprar jogos diretamente do GOG 2 de cada uma das lojas eu acho que não mas pelo menos a ferramenta em si já me parece ser útil digam nos comentários o que é que vocês acharam se esqueçam de deixar aquele like para apoiar este vídeo inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos porque veem mais conteúdo ou pelo menos quando eu melhorar um bocadinho mais desculpem esta voz ainda um bocadinho rouca mas eu passo muito tempo sem gravar e queria-vos deixar aqui este registro este assunto que para mim é bastante importante obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.